Então, Paulo, ele é informado, como eu disse aqui, da situação. Ele começa, então, a escrever essa carta. O primeiro propósito é de expressar sua alegria pelo fato de ver nesses irmãos o bom testemunho, a perseverança, a fé e a prática do amor, tá bom? O segundo propósito dessa carta é para instruir, então, esses irmãos numa vida de santidade e vida piedosa. Então, a gente vai ver ao longo da carta aqui que Paulo vai dando instruções para que esses irmãos... vai ensinando mesmo, vai instruindo mesmo esses irmãos como é a vida cristã, como eles têm que viver uma vida de santidade, uma vida piedosa, uma vida dedicada a Deus, visto que eles eram novos convertidos, né? Então, tinha acabado de aceitar a fé, então Paulo vai instruindo eles segundo o propósito que Paulo escreve essa carta para isso, tá? E é muito interessante, irmãos, porque há ensinos, como o nosso estudo não é exaustivo, é um estudo panorâmico, né? A gente dá essas pontuações, mas quando a gente estuda a carta mesmo, capítulo a capítulo, a gente percebe quantas orientações Paulo dá, comportamentais, como deve ser a postura, a vida espiritual, como deve ser a vida ética, a vida moral, ou como deve ser o comportamento desses irmãos diante as tentações, enfim. São cartas preciosíssimas, escritos preciosíssimos, que vai nos ensinar, eles vão nos ensinar, os escritos, como nós devemos ser conduzidos, ou como nós devemos nos conduzir nessa vida. Então, a Bíblia, ela é, de fato, a revelação de Deus, que vai nos guiar, nos instruir qual é a vontade de Deus, amados. Dificilmente alguém, ou não vai, não tem como, alguém saber, conhecer a vontade de Deus, põe em prática, se não ler a Bíblia, se não estudar a Bíblia, se não refletir na Bíblia, se não se debruçar, não for seu alimento diário, né? A gente percebe quão superficial é a vida de muitos irmãos na igreja, a despeito de estarem assim, ó, 200 anos, que tem irmãos que é tão velho na igreja que ele, Moisés, era assim, ó, lado a lado, né? Os irmãos, assim, que viveu lá na época de Matusalém e ainda vive hoje. Não participaram do dilúvio, mas pisou na lama. Os irmãos tão antigos. E a despeito de ser antigo, tá lá 20 anos, 30 anos na igreja, muitas vezes deixa a desejar na espiritualidade, na maturidade cristã, né? Pelo fato, muitas vezes, na grande maioria das vezes, de deixar de ler a Bíblia adequadamente, né? Refletir na Bíblia, em oração, de fato, absorver, né? Sugar aí dessa fonte, ou beber dessa fonte e sugar da palavra de Deus, tá? Então, terceiro propósito, terceiro propósito, terceiro propósito que Paulo escreve nessa carta, é para esclarecer, né? Elucidar certas doutrinas, especialmente no tocante à situação dos crentes que morreram antes da volta de Cristo. É por isso que eu enfatizei aqui que o tema dessa carta é a volta de Cristo. E a gente vai ver aqui que, entre outros ensinamentos, Paulo vai dar ênfase, tá certo? A volta de Cristo. O que estava acontecendo aqui, queridos? Era o seguinte, alguns irmãos tinham morrido, alguns irmãos lá em Tessalônica, né? Tinham criado o Evangelho, Paulo tinha falado com certeza que Jesus voltaria, aquela coisa toda. Só que os irmãos estavam morrendo, Jesus não estava vindo, e os irmãos se estavam tristes. Morreu um pai, uma mãe, um filho, uma esposa, um esposo, os irmãos. E agora? E os nossos entes queridos que morreram? O que vai acontecer? Então eles estavam tristes por causa disso. E aí Paulo, então, ele vai dar ênfase à questão da volta de Cristo, que não era para eles se entristecerem, como os demais se entristecem, numa angústia, num desespero que perderam seus entes queridos, porque não sabem da realidade futura, não sabem da eternidade, não sabem do plano de Deus para a salvação, né? Mas os entes queridos que eles estavam perdendo, perdendo no sentido físico, na verdade eles iam se reencontrarem na eternidade. E aí Paulo escreve aqui, principalmente o capítulo 4, né? Então vamos aqui, eu coloquei 4, 4, 4, 4, 4, 4 características dessa carta aqui, tá? 4 características especiais que essa carta traz. A primeira, ela foi um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento, como eu já falei, mas agora vou passar para vocês de uma forma mais didática, né? Então, foi um dos primeiros livros escritos no Novo Testamento, tá? Primeira característica. Segunda característica dela, contém textos-chave do Novo Testamento sobre a ressurreição dos santos, falecidos por ocasião do arrebatamento da igreja. Então, aqui que a gente vai no capítulo 4, ó, do verso número 13 ao 18, que é onde eu narrei para vocês aqui. Então, do verso 13 até o 18, Paulo vai trazer, né? É o texto, assim, chave mesmo, que vai falar sobre o arrebatamento. Olha só, vou ler para vocês aqui que vale a leitura. Capítulo 4, verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Cristo, em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui é um eufemismo, né? Os que morreram, né? Paulo trata aí os que dormem. Só para falar aí como é essa questão da ressurreição, né? É como se alguém fosse lá e alguém estivesse dormindo. Puxa, acorda aí, levanta aí. É o que Jesus fará, né? Pessoal, todo mundo agora, acorda aí. Vamos viver comigo o resto da vida, o resto da eternidade. Então, verso número 16, amados. Paulo está explicando aqui o processo e a sequência. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, olha só o que Paulo vai instruir esses irmãos, que estavam tristes por perder os seus ensinos queridos. Paulo ensina a respeito do arrebatamento, da vida futura, da ressurreição. Veja que conteúdo, né? É preciosíssimo, irmãos. A gente aqui está recebendo de Deus uma revelação que seria impossível descobrirmos por outras fontes, a não ser Deus revelando como seria. E Paulo é esse instrumento, né? Comunicando, ensinando para os irmãos lá em Tessalônica, e aí nós somos beneficiados. Olha aí, ó. Dois mil anos aí a igreja sendo beneficiada por essa carta escrita àqueles irmãos lá naquela cidade de Tessalônica, né? Então, além da questão da ressurreição que Paulo ensina, no capítulo 5, na sequência, né? Do verso 1 ao 11, ele vai falar a respeito do dia do Senhor. Então, bem interessante. Eu gostaria aqui de ler com vocês também, né? Capítulo 5, ó. Verso 1 ao verso 11. Deixa eu molhar as palavras para elas fluir, né? Capítulo 5, versículo 1 até o 11. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quer dizer, de uma forma repentina, né? Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobreverá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas, vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Preste atenção aqui nesse ponto. Deixa eu dar uma pausazinha aqui, no verso número 4. Irmãos, olha só, preste atenção. Alguns irmãos, alguns cristãos, eles ficam apreensivos, né? Meio tenso. E se Jesus voltar agora? E se Jesus voltar? A paz diz assim, olha, fiquem tranquilos. A volta de Cristo não é uma preocupação para vocês, né? Para quem vive em Cristo, irmãos, para quem vive debaixo da graça de Deus, para quem vive uma vida diante de Deus, o arrebatamento, a vida do Senhor, não é algo angustiante, algo a nos preocupar. Nós vivemos a nossa vida, porque nós sabemos se Cristo vier hoje, vier agora, está tudo certo. É o que eu digo brincando, né? Se amanhã de manhã eu acordar, Deus está comigo. E se eu não acordar, eu estou com Deus. Então, assim, ou pelo arrebatamento ou pela morte, nós vamos encontrar o nosso Senhor. Isso não deve nos preocupar, tá bom? Ele diz aqui no verso 4, olha. Mas, irmãos, vocês não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Verso 5. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. É interessante, isso aqui a gente chama de expressão idiomática, filhos da luz. Quem é filhos da luz? Será que eu sou uma lâmpadazinha? O hebraico, né? A linguagem que Paulo usa, ele usa na expressão idiomática. Tanto o grego quanto o hebraico tem expressões idiomáticas. Principalmente o hebraico, tá? Mas cabe também ao grego, não tem adjetivo. Não tem, desculpa, não é adjetivo. Eles não têm palavra, expressão para o abstrato. Sabe, coisas que a gente não consegue escrever como concreto? Por exemplo, saudade. Como alguém descreveria saudade? Difícil, né? Saudade, esperança. Como isso é descrito concretamente? Não dá, são coisas abstratas. São sentimentos. Não dá para você escrever, porque não é concreto. Então, qual é a expressão que usa? Filhos da luz. Quem é um filho da luz? É um iluminado. É uma pessoa esclarecida. Esse é filho da luz. Vocês são filhos do diabo, Jesus disse, não é, João? Eles eram filhos, filhos do diabo no cartório? Não, não era registrado. Mas eles eram pessoas diabólicas. Então, para falar que eles eram diabólicos, falava filhos do diabo. Para falar que eram pessoas esclarecidas, iluminadas, vocês são filhos da luz. Pessoas ignorantes, filhos das trevas. Então, percebe que esses adjetivos, essas questões abstratas, a linguagem bíblica, ela não tem as mesmas expressões que tem o nosso português. Está vendo a importância de a gente estudar mais a fundo, né, irmãos? Para a gente entender as expressões. Mas vamos voltar aqui, que não é nem teologia, aquela hermenêutica, né? A gente vai chegar lá ainda, se Deus quiser. Então, verso de número 5 nós paramos. 6. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos no dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da coraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Continua aqui a expressão idiomática. Quando ele fala os que dormem, dormem de noite, é os que estão, na verdade, na sua ignorância. Os que bebem, bebem de noite, é que... e ele faz sempre o contraste, né? Nós não estamos dormindo, nós somos sóbrios. Mas ele não está falando uma questão concreta. Ou seja, não é que o outro tomou todas lá e Paulo não tomou nenhuma. A sobriedade aqui é a lucidez de entendimento, tá certo, irmão? É a questão da lucidez mesmo, da clareza, do equilíbrio, né? Então, quem está sóbrio está equilibrado, tá certo? Quem se embebeda é porque está desorientado da cabeça, né? Então, é nesse sentido, figurado, é o que Paulo está falando aqui, tá? Verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiamos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortávamos uns aos outros e edificávamos aos outros, como também fazeis. Então, Paulo, olha que coisa interessante que ele vai aqui descrevendo, né? Como esses irmãos têm que viver, tá bom? Então, vamos lá. Terceira característica, terceira, especial aqui dessa carta. Todos os cinco capítulos, tá certo? Todos esses cinco capítulos aqui fazem referência à volta de Cristo. Todos eles, irmão. Capítulo 1, 2, 3, 4 e 5. A gente sempre vai ver Paulo expressando, mencionando algum aspecto, alguma fala dele sobre a vinda de Cristo. Então, o tema da carta é essa mesmo, a volta de Cristo, tá? Todos os cinco capítulos aqui fazem referência à volta de Cristo e a relevância desse evento para os salvos. Anotem aí, capítulo 1, verso 10. Não vai dar tempo de eu ler, infelizmente, né? Com vocês. Capítulo 1, verso de número 10. Então, capítulo a capítulo. Capítulo 1, verso 10. Capítulo 2, verso 19. Capítulo 2, 19. Capítulo 3, verso 13. 3 e 13. Capítulo 4, verso 13 ao 18, que é o que nós lemos, inclusive. E o capítulo 5, também nós lemos verso 1 ao 11. Tá vendo? Todos os capítulos, 1, 2, 3, 4 e 5. Depois vocês vão ler lá, vocês vão ter essa clareza aí. Que todos os capítulos, Paulo menciona, faz referência, faz menção, fala alguma coisa a respeito da volta de Cristo. Então, ele pontua, ele enfatiza de fato. Esse evento para os cristãos é um evento importantíssimo. Tá certo? É algo que estamos também ansiando. Ao mesmo tempo em que nós não vivemos, assim, angustiados, preocupados, no sentido, assim, paranoico, né? Da vinda de Cristo. Ai, meu Deus, ele vai vir agora e tal. Não. A gente vive de uma maneira segura, tranquila. Mas, ao mesmo tempo, há um anseio, né? Há um desejo no nosso coração que Jesus venha. Porque o nosso maior desejo, amados, não é ser curado da enfermidade, não é ter sucesso profissional, não é ter fama nessa terra, não é ter as realizações aqui que Jesus pode até nos levar, né? A fazer, a ter. Mas o nosso maior desejo é encontrar com o nosso Senhor nos ares, né? Encontrar com o nosso Cristo e morarmos eternamente com Ele. Então, Paulo enfatiza isso aí. Quarta e última característica para a gente encerrar a nossa aula e o nosso estudo breve e panorâmico da carta de Paulo Assessalonicense, tá? Oferece uma visão única. E eu coloquei dois pontos aqui, ó. Do estado de uma igreja zelosa, mas imatura, no começo da década de 50, né? Então, Paulo traz nessa carta uma visão peculiar. Mostrando uma igreja, aí na década de 50 d.C., né? É imatura, tá? Zelosa e imatura. Quer dizer, tinha um zelo, mas não tinha maturidade, né? Era um imatura. Essa igreja que precisaria de instrução. Isso para nós também é uma lição, não só para a igreja local, um grupo, mas pessoas que aceitam Cristo, né? Muitas vezes zelosa, mas são imaturas e precisam ser orientadas. Porque, infelizmente, amados, há muito zelo sem entendimento. Há muitos irmãos sinceros, verdadeiros, novos convertidos e comunidade de fé, que são sinceras e verdadeiras, honestas, mas são imaturas. E muitas vezes cometem um monte de exagero, desequilíbrio, prejudicam o evangelho de alguma maneira pela imaturidade. Não é nem porque são hipócritas, não tiveram conversão. É porque são até zelosos, mas uma honestidade sem a instrução, né? Uma sinceridade sem a instrução, ela não é suficiente. Como diz o Paulo Romero, que eu falo muito para vocês aí, um pastor de São Paulo, e ele vai dizer, né? Tem gente sinceramente enganada. Então, tem muita gente que é sincera, mas está falando um monte de besteira, ensinando um monte de besteira, né? E tudo mais. Então, são sinceras, mas a sinceridade não basta, não é suficiente. É preciso ser maduro, ter as instruções, ter um entendimento adequado do que é o evangelho, para que a gente dê um bom testemunho, para que a gente viva uma qualidade de vida diante de Deus, tá? Então, Paulo mostra essa questão aqui. Igreja zelosa, mas imatura. Precisaria de instrução, né? Vale tanto para a igreja, como coletivo, como para cada um de nós também, tá? Principalmente os novos convertidos. O segundo ponto aqui, ó. Quarta característica, mas o segundo ponto, né? Então, oferece uma visão única das características do ministério de Paulo como pioneiro do evangelho. Então, essa carta também vai mostrar, como é uma das primeiras a ser escrito, como Paulo foi pioneiro. Como ele chegava em um local que não havia ninguém ainda que conhecia Cristo, ninguém que tinha ouvido Cristo. Não existia igreja nenhuma, comunidade de fé nenhuma. E Paulo ia lá, então, e plantava a igreja. Era o primeiro a falar de Cristo, o primeiro a ganhar pessoas naquela região, né? Então, essa carta também mostra como Paulo foi pioneiro. Tantos lugares que Paulo foi, que Cristo não tinha ainda sido anunciado. E essa era a prioridade de Paulo. Outra lição para nós aqui, para a gente encerrar mesmo, encerrar aqui nossa fala, é a seguinte, amados. Nós precisamos nos esforçar. Não para abrir igreja do lado de outra. Não para abrir igreja na esquina, onde tem outra também. Não para nós darmos ênfase, prioridade em abrir igrejas, onde já tem um monte de igreja. Países onde já tem um grande número de cristãos lá. A gente precisa dar ênfase aí em locais, em lugares, em regiões, em países, em culturas, onde Cristo pouco foi anunciado ou ainda não foi. Porque a gente tem uma impressão que parece que todo mundo conhece Jesus. Não, tem lugares que Jesus nunca foi pregado. Tem países onde a gente não tem conhecimento de um missionário sequer, oficialmente. De repente até tem um clandestino lá, ninguém sabe. Mas ainda há muitos povos, ainda há muitas culturas. Se não me falha a memória, nós temos aí em torno de 168 países, alguma coisa assim. Mas a gente tem muitos países ainda que não tem um missionário sequer, muito menos um convertido ou uma igreja. E a gente precisa fazer isso pegando esse exemplo de Paula. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, do Seminário Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade, e Deus te abençoe.